Um boi foi recolhido, gente, nesse final de semana que passou, depois de sofrer maus tratos. Foi farra do boi, mas completamente fora da época. Eles têm feito muito isso pra fugir da fiscalização, Karina. Pois é, Polito, mas não adiantou. A polícia militar chegou até o local onde isso estava acontecendo, né? Primeiro aconteceu uma denúncia que chegou até a polícia militar, denunciando aí o maus tratos a animais. A polícia militar foi até o local indicado nessa denúncia e, de fato, encontrou este boi que estava amarrado próximo de uma cachoeira no bairro Fazenda da Armação, na praia de Governador Celso Ramos. Ninguém foi preso no momento da ocorrência, apesar que haviam pessoas ali no local que tentavam, inclusive, impedir o resgate desse animal. Mas as pessoas acabaram se dispersando aí por conta da ação da polícia. E agora a polícia militar vai tentar localizar esses farristas, tendo acesso às imagens das câmeras de segurança próximo do local onde isso acontecia. E aí, sim, conseguir denunciar esses farristas por maus tratos a animais e também pela prática da farra do boi, que é proibida aqui em Santa Catarina. Mas, como você disse, bem fora do momento que é mais comum, infelizmente, de a gente registrar farra do boi, que é durante o período da quaresma. E, mesmo assim, em outros períodos do ano, a gente, infelizmente, tendo que noticiar farra do boi aqui no estado de Santa Catarina, Polita.